Meu amor As estrelas lá no céu Veja quanta perfeição Vinda de Deus Amanhã, certamente Um novo dia vai nascer E os raios de esperança O sol vai brilhar Deus é Pai E nos protege Traz a luz na escuridão Nos dá uma nova chance Na reencarnação Eu sei que o amor Se conquista e não se compra Que pra se ter esperança É preciso ter Jesus É preciso amor Só Ele nos dá Toda a paz que precisamos Só quando nós nos amamos O mundo é mais feliz Só Ele nos dá Toda a paz que precisamos Só quando nós nos amamos O mundo é mais feliz Meu amor Veja a chuva E vem pra molhar o chão É Deus renovando a vida E o nosso coração Tudo está E equilíbrio Como deveria ser Pois em as folhas secas caem Sem Deus perceber Sem Deus perceber Deus é Pai E nos protege Traz a luz na escuridão Nos dá uma nova chance Na reencarnação Eu sei que o amor Se conquista e não se compra E pra se ter esperança É preciso ter Jesus É preciso amor Só Ele nos dá Só Ele nos dá Toda a paz que precisamos Só quando nós nos amamos O mundo é mais feliz Só Ele nos dá Toda a paz que precisamos Toda a paz que precisamos Só quando nós nos amamos O mundo é mais feliz Meu amor Meu amor Toda a paz que precisamos Toda a paz que precisamos Toda a paz que precisamos